Eu sou Walter Ramos, vice-presidente das esportes aquáticos, meu avô é um homem que participa da história do Vasco, efetivamente, desde 1910, 1912, quando ele, na época, oficialmente, ele foi eleito para o conselho, inclusive, do Vasco. Então, de lá, para ter a época que ele praticamente faleceu em 1971, ele sempre teve uma participação, mas era uma pessoa que ajudava, estava sempre presente, mas não era de querer aparecer e estar à frente. Tudo no Vasco era, sim, feito uma captação de levantar recursos na época e eles tentaram entrar para a Liga em 1915 e eles não conseguiram recursos. Parece que era uma importância maior, só no ano seguinte que eles conseguiram recursos e o Vasco participou, começou a participar da Liga de Futebol em 1916. Havia necessidade do Vasco ter um estádio. Então, eles se reuniram, ele era procurador nessa época do Vasco, fazia parte do Conselho Fiscal e, junto com o grupo, eles tentam levantar dinheiro, recursos, para comprar um terreno para fazer o estádio. O bairro de São Cristóvão era um bairro imperial, por causa da quinta da Boa Vista, por causa da um pé daquelas coisas todas. E ele encontrou esse terreno aqui, comprou esse terreno, encontrou esse terreno e ele fez uma promessa de compra, de venda no dia, que era um negócio de 600 contos e tudo mais. Isso é que é importante até nessa história. E ele pegou, fez essa promessa de compra e, quando foi à noite, ele se reuniu com os poderes e falou, encontrei um terreno. O bairro nos custava 685 contos e ele tinha recebido de uma empresa particular na época que dava a ele mil contos pelo terreno. Ele teria um ganho aí que seria bastante dinheiro, inclusive, seria quase que uma fortuna naquela época, mas ele pegou e disse que não. Que o terreno seria, que se fosse aceito pela atual diretoria que compunha naquela época, que eles iriam construir aqui o estádio do Vasco. De 23, o estádio foi inaugurado em 27, mas foi construído em um ano e pouco, não foi de 23 a 27 que foi construído. Houve aí muito tempo de angariar recursos e tudo mais e a inauguração do estádio se deu em 1927, em abril. De lá para cá, ele teve uma participação na inauguração do estádio. Ele figura, inclusive, como vice-presidente na época do clube e ele deu uma sequência. Eu aí já tinha 10, 12 anos. Em 1953, quando eles também inauguraram o estádio aquático aqui, que também foi dos mesmos moldes. Corre na veia o sangue de Vasco. Não só. Meu pai também foi um colaborador. Uma das coisas, quando eu olho para aquele mastro, dali de fora, eu lembro que eles, no tempo de remador, foram eles que trouxeram aquela última parte do mastro para colocar ali onde está atrás do gol. Quando os remadores trouxeram no ombro aquilo lá, ele dizendo que fazia parte. E eu hoje, talvez seja um vice-presidente mais antigo que participou dentro do clube. Tenho essa honra de estar aí, sempre colaborando da melhor maneira possível. Eu acredito que esse ano ainda nós vamos ter o nosso parque aquático funcionando, como funcionou no passado e nas melhores formas possíveis.